Boa madrugada, amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes peço que vocês cliquem aqui nesse link para estar inscrevendo esse nosso canal no YouTube. Por que eu repito isso em todos os vídeos? Porque é muito importante você estar inscrevendo esse nosso canal para você poder estar a par de todas as novidades, questões que são lançadas aqui, aulas, enfim, muita coisa boa e gratuita tem para o inscrito que inscreve-se aqui no Contabilidade TV. Então é isso, dê um clique, compartilhe os vídeos aí nas redes sociais e vamos juntos aprender um pouquinho mais de contabilidade neste vídeo. Bom, hoje vamos ver a questão número 11 que fala sobre a DVA, Demonstração do Valor Adicionado. Caiu aí no segundo exame de suficiência de 2014, prova de bacharel em Ciências Contábeis. Vamos estar resolvendo ela aí juntos. Questão número 11, DVA. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes transações de uma determinada mercadoria no mês de dezembro de 2013. Aquisição de mercadorias no valor de R$ 100 mil. Neste valor estão incluídos os seguintes tributos recuperáveis. ICMS na alíquota de 12%, PIS na alíquota de 1,65% e COFINS na alíquota de 7,6%. O segundo item aqui do exercício 11 diz, venda por R$ 250 mil de 50% das mercadorias adquiridas. ICMS sobre a venda, 12%, PIS sobre a venda, 1,75% e COFINS sobre a venda, 7,6%. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui neste item, que fala venda por R$ 250 mil de 50% das mercadorias adquiridas. Guarda esse número aqui, 50% das mercadorias adquiridas. Então ele não vendeu tudo, ele vai vender a metade. E o último item aqui fala, não havia saldo inicial de mercadorias. E em negrito ele diz, de acordo com os dados apresentados, afirma-se que a contribuição dessas transações para o valor adicional da empresa em dezembro de 2013 é D. Aí tem quatro alternativas, vai da letra A, a letra D de dado, temos que estar encontrando a alternativa correta. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Em seguida eu vou estar mostrando um passo a passo como que resolve esta questão. Então é isso, vamos lá, vamos ao trabalho. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, o primeiro passo para estar resolvendo este tipo de exercício é estar conhecendo um pouquinho aí da NBCTG09, que fala de demonstração do valor adicionado. Vamos estar lendo então um pouco da teoria para poder estar compreendendo melhor este exercício. A NBCTG09, DVA, demonstração do valor adicionado, diz, receitas, venda de mercadorias, produtos e serviços. Inclui os valores dos tributos incidentes sobre essas receitas, por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Ou seja, corresponde ao ingresso bruto ou faturamento bruto, mesmo quando a demonstração do resultado, tais tributos estejam fora do cômputo dessas receitas. E os insumos adquiridos de terceiros, o que é um insumo? É o custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos. Inclui os valores das matérias-primas adquiridas junto a terceiros e contidas no custo do produto vendido, das mercadorias e dos serviços vendidos adquiridos de terceiros. Não inclui gás com o pessoal próprio. Muito importante essa informação, não inclui gás com o pessoal próprio. Nos valores dos custos dos produtos e mercadorias vendidos, materiais, serviços, energia, etc., consumidos, devem ser considerados os tributos incluídos no momento das compras. Por exemplo, o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS. Recuperáveis ou não. Esse procedimento é diferente das práticas utilizadas na demonstração do resultado. Então você vai ver que é um pouquinho diferente a DVA da DRE. Aqui então a gente vai considerar todos esses tributos aí, seja no insumo, seja aí na parte de receitas. Bom, e para estar facilitando a resolução do exercício, vamos ver aqui como que vai ficar então. Então de acordo com o que diz a norma, tanto as receitas quanto os produtos têm que ir em brutas para a DVA, ou seja, com os impostos inclusos. Na questão diz que foram compradas mercadorias no valor de 100 mil reais, mas só venderam 50%. Então vai para a DVA 50 mil, né? Então o que vai acontecer na nossa DVA? Na demonstração do valor adicionado, primeiro você vai começar ali com a receita bruta, né? E você não pode deduzir os impostos sobre a venda, como a gente já leu na teoria. No caso da DVA, entra a receita bruta com todos os impostos. E qual que é o valor da receita? O exercício fala para a gente que foi vendido por 250 mil reais, né? Então, se foi vendido por 250 mil reais, você coloca tudo junto com os impostos aqui, o valor na íntegra de 250 mil reais. E depois da receita bruta, na nossa DVA, vem ali os insumos adquiridos de terceiros, né? Que é o que você gasta. Então, o nosso exercício fala que teve de insumo, teve de gasto ali, de custo, aquisição de mercadorias no valor de 100 mil reais. Porém, desses 100 mil reais, apenas 50% foram vendidos, né? Como ele fala no nosso exercício, que apenas 50% das mercadorias adquiridas foram vendidas, né? Então, desses 100 mil, vai entrar apenas 50 mil ali nos insumos, né? Porque é apenas 50%. Sabendo disso, né? O valor adicionado bruto vai ser igual o quê? Vai ser igual a receita bruta menos os insumos adquiridos de terceiro. Então, 250 mil reais menos 50 mil reais, você vai chegar no valor adicionado bruto de 200 mil reais. Como não tem mais nenhum outro item na nossa DVA, né? Ela morre aqui. Sendo assim, o gabarito da questão vai ser a letra C, de contabilidade, C de Corinthians. Então, é uma questão aí, bastava você fazer o quê? Você vai pegar a sua DVA, colocar o valor da receita com os impostos tudo junto, que é no valor de 250 mil reais. E os insumos, você vai, ao invés de colocar 100 mil reais, que o exercício passa pra gente, a gente vai colocar o valor aí de 50 mil reais. Porque ele fala aqui, né? Que vendeu apenas 50% das mercadorias adquiridas. Então, se vendeu apenas 50%, né? De 100 mil, 50% vai ser 50 mil reais. Então, o gabarito da letra C de contabilidade. Questão bem tranquila. Espero que tenha ficado bem claro aí pra você. Bom, agora, pra finalizar, vou falar um pouquinho aí do curso de contabilidade em apostilas PDF. O curso de contabilidade, em geral, ele começa do básico e vai até o avançado. Ele tem 10 módulos com 890 páginas. Tem o curso de contabilidade de custos, que é 5 módulos com 294 páginas. E o curso de auditoria com 9 módulos com 536 páginas. São as matérias mais importantes aí, de maior peso no exame de suficiência. E o material é preparado com carinho. Ele tem a teoria e também tem questões comentadas de concurso público e questões do exame de suficiência. Vale a pena estar adquirindo. Muita gente que comprou gostou. Inclusive, foi muito útil pra estar passando no exame de suficiência. Qual que é o valor? O valor do pacote 1, que é somente apostila de contabilidade, sai por apenas 20 reais. É muito barato. O pacote 2, que é somente apostila de auditoria, também sai por 20 reais. E o pacote 3, que é somente apostila de curso, sai por 20 reais. O pacote 4, que é todas as apostilas, sai por apenas 50 reais. Então, se você quiser todas as apostilas pra poder ficar bom mesmo, você gasta 50 reais. Mas vai valer a pena, porque você vai ficar craque mesmo. Fora que, as próximas aulas de contabilidade de TV estão sendo baseadas nessas apostilas. Então, você vai ter muito conhecimento pra poder estar agregando. E como você vai comprar? Você vai estar mandando e-mail para contabilidadetv.com e solicitar o seu pacote. Em seguida, no passo 2, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E o passo 3, ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. É muito fácil e simples. É tudo feito online e o material chega na mesma hora. Então é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu o canal. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, clicando neste link. Amanhã é dia de eleição. Votem consciente. Porque não basta a gente apenas estar lapidando o nosso conhecimento de contabilidade, sendo bom profissional. Claro que isso é muito importante. Mas, além disso, a gente tem que também fazer o serviço de cidadania. Escolher bem os nossos candidatos. Porque isso tudo influencia no nosso país. E aí a gente vai juntos melhorando. Rumo ao sucesso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Fui.